Olá companheiros, me chamo Juliano Lopes, sou militante do Partido da Causa Operária. Estou gravando esse vídeo para prestar minha solidariedade aos companheiros João Pimenta, companheiro Vinícius Rodrigues, do Rio de Janeiro, e também ao companheiro Francisco Muniz, aqui de São Paulo, que estão sendo perseguidos pela direita bolsonarista, a direita sionista, que pretende censurar os camaradas e também abrir um processo penal para que eles respondam de trás das graves pelas opiniões que eles têm, especialmente a questão da defesa do Hamas. Nós aqui do PCO, eu em especial, queria prestar aqui a minha solidariedade e dizer que nós estamos com ele, que a opinião deles é a nossa também. Viva a luta do povo palestino, viva o Hamas, toda a solidariedade aos companheiros do PCO e aos demais companheiros que estão na luta em defesa do povo palestino.